Acioli, a informação é que acontece uma intensa troca de tiros na rua Pedro Viriato Parigô de Souza, bem próximo ao Parque Shopping Bariguina, capital paranaense. Pelo menos uma pessoa já está morta. Nós estamos atrás da viatura da Rony e vamos acompanhar todos os detalhes dessa ocorrência. Acioli, já estamos aqui em mais um local de morte. E ali está o corpo de Pleito Moreira Prado, de 24 anos. De acordo com as informações da polícia, ele estava nessa ponte, quando um carro prata passou e efetou cerca de 20 tiros. Um rapaz que também passava por aqui para se salvar, teve que pular dentro desse rio. Foi encaminhado para o hospital, mas também não corre risco de morte. Duas funcionárias do shopping que trafegavam nessa região, acabaram sendo atingidas. Pediram socorro no shopping e foram encaminhadas para o hospital evangélico, aqui na capital paranaense. Aqui no local do crime, nenhuma informação precisa foi passada pela polícia. A única informação é que os bandidos estavam em um veículo prata. A partir de agora, a Delegacia de Homicídios de Curitiba passa a investigar a mais este caso de morte. De acordo com o testemunho que estava no local, um veículo prata, ele não sabe informar modelos, nem a placa, nem a marca do veículo, passou e efetou alguns disparos em direção ali ao indivíduo que foi alvejado. Temos essa informação de que um rapaz que estava transitando ali sobre a ponte, ao verificar essa situação, que havia um tiro na sua direção, ele se jogou no rio. Seja outra informação que duas mulheres teriam sido atingidas também? Exatamente, duas mulheres que estavam no local, transiúm, elas foram atingidas e já foram hospitalizadas. Correm risco de morte? Não, elas estão bem, estão no franquês. A informação que a gente tem é que as duas eram funcionários, estavam saindo do shopping, passando por cima da ponte, e quando aconteceu esse crime? Quando foram baleadas, voltaram para o shopping? Voltaram ao shopping para serem as socorridas e receberem os primeiros atendimentos.